Eu acho que esse embaixador de Israel, ele não tem prestígio nem em Israel. Se ele tivesse, ele poderia telefonar lá para o primeiro-ministro dele e perguntar por que não libera os brasileiros. Se ele não sabe, ele é que consulte o governo dele. Embaixador é para isso. Ele é um provocador. É esse o fato. Ele não é um diplomata. O que ele está fazendo no Brasil não é coisa de diplomata. E aí fala que não tem nada a ver com política. Como que não tem? Tudo tem a ver. É o que o Tales falou. É cinismo puro desse embaixador. Ele está provocando... E é uma situação difícil do governo, porque além da situação dos brasileiros, lá que está cada dia pior... Aliás, uma coisa que eu queria lembrar, Diego, faz dias que o Itamaraty, o chanceler Mauro Vieira, ninguém se manifesta sobre os brasileiros em casa. Parece que eles desapareceram. Uma situação, uma agonia, uma angústia desse pessoal, não só dos que estão lá, mas também dos familiares que estão no Brasil. Todo mundo sem informação. Pelo menos informações eles poderiam dar. O governo, além dessa questão dos brasileiros lá que precisam sair, eles foram os primeiros a chegar na fronteira do Egito, e são os últimos a sair, porque já saíram milhares, menos eles. É preciso realmente depois ver, investigar por que isso está acontecendo. Tem uma outra questão que eu estava querendo lembrar, dos evangélicos. O governo está tentando se reaproximar dos evangélicos, que é o grande eleitorado do Jair Bolsonaro, que se reuniu ontem com o embaixador. Então, qualquer rusga maior, qualquer atitude mais dura do Brasil com Israel pode respingar também na política interna. Tudo sempre tem a ver com política interna também, inclusive nos Estados Unidos, onde o Biden está derretendo nas pesquisas por causa do apoio a Israel na guerra. Obrigado. Obrigado.